Isso aqui é muito tedioso, meu. Não dá. Ei, o que você tá fazendo? Ah, não. Tô no navegador aqui. Você é esquisito? Quer cursar o computador e falar que dá tédio? É tedioso, meu. Dá vontade até de ter tédio. Tá esquisito pra caramba mesmo, hein. Por isso que seus amigos tudo te largou. Ô, que isso, irmão? Que isso, cara? Desculpa. Desculpa nada, irmão. Gratuito. Não, desculpa, não. Exagerei. Eu achei que dá pra brincar. Não, sei lá. Fiquei sem graça só. Você sabe que a parada é sensível pra mim? Eu sei, eu sei. Nossa, meu. Eu tô... sei lá. Vai ficar assim não, velho. Sei lá. Perdeu até a graça de fazer a parada. Faz aí você, velho. Não me esquecer. Vamos ficar tranquilo? Ah, tá bom. Tô suave. Faz a parada aí, irmão. Deixa eu quietinho. Deixa eu de bozo aqui. Tá bom, mané. É patrocínio, velho. Tá bom, cara. Me deixa quietinho, por favor. Faz a parada aí, cara. Bom, então vamos falar aqui do Ópera GX. Eu já falei do Ópera GX um tempo atrás, mas o que é bom tem que ser falado. Pagando bem, eu vou fazer até chupeta. Eu tô aqui pra te provar que o Ópera GX é, de longe, o navegador menos tedioso que existe. Por causa dos mods. Ele te permite uma customização infinita. Você quer ficar ouvindo som de peido toda vez que você tecla? Bom, isso é esquisito. Mas o Ópera GX permite. Você quer botar o Felca na tela toda? E ainda ele falando... Oi, gente. Toda vez que você abre uma aba? Isso aqui eu não sei se alguém vai querer. Ou mesmo se eu ficasse vendo a cara do Felca o dia todo. Você pode deixar a música de fundo, colocar som no teclado, tema e cor no navegador e muito mais. É maravilhoso. Obrigado, Ópera GX, pelo cascalho e pela confiança. Você usa o link da descrição e baixe já a Ópera GX. Você me desculpa. Mano, me deixa quietinho. Por favor. Existe um movimento macabro crescendo nas sombras do Tik Tok onde mulheres que fazem bolo... Não dá pra explicar. Você tem que ver. Olha isso daqui. A cliente pediu aquele famoso bolo de pé. Caramba, bolo de pé? É coisa de podólatra? Bolo de pé. É que eu vetei felizmente, menina. Só consigo fazer bolo sentada. Não consigo ficar de pé até artrite. Fui ali fazendo os cabelinhos, porque a filha dela tinha os cabelos cacheados. E ela falou que queria o rosto da filha dela. É o pé ou o rosto? Não tá entendendo nada, tá confuso. Aí eu mandei uns modelos pra ela. Ah, tá. É só o conceito. É o bolo de lado. E o marido dela veio retirar. A cliente me liga falando que a filha dela entrou em pânico quando viu e que ela queria o dinheiro dela de volta. Agora eu quero saber de vocês se vocês estão achando realmente que tá feio o meu bolo. Não, não ficou ruim, não. Só parece que foi feito por presidiário, que eles acharam a latrina. Foram acumulando o que deu na merenda do presídio. Dois meses num balde, uma sorocã no arroz assim, e fizeram pra um jack novo que chegou na cela pra intimidar. Cela 12. Passou exatamente 32 minutos. A cliente me liga falando que o bolo tava horrível e que ela queria o dinheiro dela de volta. A cliente achou que ficou horrível? Não, meu anjo. Não foi só a cliente que achou que tá horrível. Esse bolo tá uma merda. Eu também acho que ficou horrível. Eu e todo mundo que assistiu ao vídeo. Mais de 5 milhões de pessoas achou que esse bolo tá uma merda. Não foi só a cliente. Querida, desculpa a sinceridade, mas eu preciso dizer. A criança quer receber um bolo pra sentir alegria. Eu não senti medo. O negócio é comprar pronto do mercado resolve mais fácil. Pelo menos não perturba ninguém. E eu falei pra ela que era um absurdo ela falar aquilo porque eu tinha feito o bolo com muito carinho. Minha falou que não queria. Mas não ficou ruim, não. Só se me servisse isso daí eu ia chorar. Eu não ia levar na esportiva, não ia ficar ofendido. A cliente reclamou do isopor no bolo. Nos meus bolos altos, eu sempre coloco um disco de isopor. Depois recebi uma mensagem dessa mulher louca dizendo que eu era muito irresponsável. e colocava isopor junto do bolo. A cliente comeu todo o isopor falando carai, que chantilly ruim da porra. Nesse dia quando eu fui entregar o bolo e eu então avisei pra tia dela que tinha um disco de isopor no meio. E quando essa mulher foi cortar o bolo disse que cortava de baixo pra cima. Ou seja, cortava o isopor junto. A cliente comeu o isopor todo e depois reclamou pra ganhar mais isopor pra poder comer, pra poder repetir. E o pior é que ela colocava essa parte também no pratinho. Falei assim, escuta, você pode mandar um bolo só do isopor? Que eu não gostei da parte do bolo. Chegou um blocão de isopor que ele já vai pegando o garfo. Falei assim, nossa, maravilha. Chegou, encomenda. A boca cheia de bolinha, querido. Coloquei pó de morto no bolo e fui processada. Uma cliente falou assim que queria fazer o bolo e que ela queria que eu colocasse um pozinho na massa do bolo. Falei, mas pozinho? É um corantezinho em pó, tal. Eu quero que você coloque na massa. Ah, não, é um corantezinho. É, meu avô. Eu não ia falar. Sei que é chato de falar. Eu quero consumir o meu avô. Não devia estar aqui falando. Sei que é chato. Mas eu quero colocar o meu vovô na minha boca e consumir. Confeteiro olhando assim. Eu quero digerir o meu avô. Faz sentido? É 100 reais. Aí ela trouxe num saquinho, gente. Ela, não, pode colocar que não sei o que que eu trouxe aí. Aí eu coloquei duas colheres na massa. Depois que o bolo estava pronto, a mulher falou que eram cinzas do pai dela. Ah, é pai ainda? Puts, piora. Que ela queria que o pai dela estivesse lá, que fosse um símbolo do pai dela. Eu queria que meu papai estivesse na barriguinha todo mundo que está lá. A cliente falou que eu peguei pesado demais e ninguém comeu na escola. Não, não. Isso aqui eu vou pular. Daqui a pouco é que eu vou estar processando. A cliente pediu, né, um bolo para mim. Aí ele falou assim, então, eu quero que você peida na minha cara porque o cheiro do peido da confeiteira é um cheiro de bolo assado. Um cheiro de brigadeiro, sabe? Eu adoro. Eu falei para ele que não peida isso e então eu vou embora. Nossa, mas que confeiteira que é essa? O cliente sempre tem razão, meu. Já baixa a calcinha e dá um peidinho na boquinha dele. Deixa ele tragar. Ai, gostoso. Ai, cheiro de bolo. Traguei. Ai, foi para o pulmão. Gostoso. E todas as confeiteiras que eu compro elas peidam na minha cara e eu pago. Eu queria meu peido, meu peido. Eu falei, mas moço, meu peido tem gosto de... Tem cheiro de esgoto. É churume puro. Não, estava errado. Se fosse eu, eu processava. Todo mundo processa aí, né? Então, o juiz. Olha, realmente, a confeiteira não peidou na cara do cliente. Eu declaro culpado. Batido martelo. É... Visão perpétua. Aliás, melhor. Pena de morte. Próximo. Cliente pede um bolo com parte íntima no topo. Puxa. O meu tempo era chantilly que se usava. A mulher ganhou um bolo erótico e queria me processar. A amiga dela é minha cliente e me encomendou um bolo com uma parte íntima em cima. Ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher. Eu fico imaginando o diálogo da cliente com a confeiteira. Escuta, querido. Eu queria fazer o orçamento. Claro, pode passar. É de velvite a oitê. A seleção de frutos fica mais 30. Daí a gente fala quanto que fica o órgão genital? Daí a confeiteira fala puxa. É a vagina ou o pênis? É o tronco mesmo. O grossinho. O grossinho, é. O grossinho. Ah, tá. É, tem que ver porque eu nunca trabalhei com esse tipo de material, né? Daí a gente fala quanto que fica a verga? O careca com gola. Bota um carequinha no meu bolo? Desculpa, a gente tá falando do que mesmo? Sobre pênis, menina. Sobre pênis mesmo. Eu quero botar um pênis no meu bolo. Daí a confeiteira, olha. O cacete vai ficar 50. Tá, e os magos vão ficar 20. Daí aquele de cada bolota? Não, querida, eu combo mesmo. É o saco inteiro. Ah, tá, então. Bom, então vai mandando a confecção do picolé de nervo quente. Eu quero o meu bem, bem cabeçudo. A confeiteira ficou olhando assim. Eu gosto dos meus pênis bem cabeçudos. Ah, tá. Vou começar a confeccionar, viu, querida? Ai, que bom. Que bom que deu certo. E qual que vai ser o prazo estimado pra fazer a seringa de porra? Ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher. E então, chegou o dia e eu fui fazer a entrega. Eu levei o bolo dentro de uma caixa porque, né, não dá pra sair na rua com o bolo assim. A menina andando com o bolo na rua com um cacetão em cima assim. Os velhos olhando e falam, nossa... Tempos modernos. Na minha época era morango. E aí eu falei pra ela que era a surpresa de uma amiga. A mulher é evangélica. Quando ela abriu essa caixa, essa mulher enlouqueceu. A cliente olhando e falou assim, você botou o caralho no meu bolo? Você tá de trolls, pô? Você faz trollagem com o cliente? Momento tão especial no meu aniversário, tem uma bimba no meu bolo? Dura? Dura ainda? Eu vou processar. Claro, sou evangélica. Ela pegou o bolo e derrubou no chão e falou que ia me processar. Eu falei, moça, foi a sua amiga, não fui eu. Ai, jogar no chão é maldade, né? Poxa, comida, né? Eu meia me cair de boca logo na decoração. Mas ela não entendia, não. Ela falava que a culpa era minha e que ia me processar e que a polícia ia atrás de mim. Nossa, foi uma loucura. Poxa, pedidozinho controverso esse, né não? Só faltou pra surpreender mais amiga, botar uma seringa na bola, assim, ó. Dentro do bolo e quando você aperta o coco sai leite na cara daquele leite. Ai, que alegria, que alegria. Aí que a polícia vem correndo três viaturas pra resolver. Olha, a cliente queria um bolo todo preto e eu não tinha um corão de preto. Aí ela falou assim, eu tenho aqui tinta de casa. Eu falei, tinta de casa? Ela falou, é. Olha que beleza de vídeo. Essa é a prova que a necessidade é a mãe da invenção. Eu falei assim, você não vai fazer ele de ganache? O que eu faço? Você vai e pinta com a tinta preta aqui que eu tenho aqui. Na hora que eu for cortar eu descarto a ganache. Então eu falei, ah, então tá bom. Ah, não tem corante? Vai com tinta de casa mesmo, foda-se. Ah, mas vai parar no hospital. Mas tem susto. Não tem susto? Seguindo desse raciocínio, aí fudeu. Olha, acabou o brigadeiro, infelizmente, né? Aqui a gente fala, não, seja por isso. Eu tenho uma coleta de sapateiro, dá pra fazer um caldo. Faz a liga com o vasilina, faz uma margamassa. Daí, mas acabou o confeito. Não vai dar pra decorar o bolo, não tem como. Tem parafina, filha. Você tá com uma vontade, né? A confeiteira não é isso, não é isso. Não, você tá com uma vontade? Pô, é pessoal comigo, uma coisa que eu te fiz. Todos os ingredientes aqui em casa, que roseli, graxa. Eu entendo, mas eu tô sem ingrediente, eu não tô sem leite também. Mas o tanque da minha moto tá cheio de gasolina. Cheinho. O caminhão do meu marido tem um monte de diesel no tanque. Qual que é o bloqueio que você tá tendo? Você tá com inimizade? A confeiteira, então tá bom, vou fazer. Tudo esses material inflamável, tudo aí me dá. Minha cliente pediu pra eu não deixar ela na mão, eu fui e pintei. Gente, ela falou assim que o gosto ficou no bolo, né? Que transferiu pro bolo. É comer e morrer. É, porque não mata e engorda, né? Mas nesse caso mata, então fodeu. Ela postou na internet que eu tinha pintado com tinta de casa. Pô, esses vídeos tão complicados. A gente começa, ai, a cliente pediu o bolo com o explosivo C4 e reclamou que explodiu nas crianças o bolo e matou todo mundo que ia processar. Pô, não sei se eu tô achando esses clientes. Não tava fazendo anúncio em 4chan, não, né? A cliente me pagou o bolo com o bebê prematuro dela. Mas que porra é essa? Eu tive que atualizar a página pra ver se eu tô no TikTok ou se eu tô no tipo web. A cliente chegou aqui meia descabelada, assim, sabe? Barriguda, falando que queria um bolo, tava com vontade, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ela saiu, tipo, meia doida, meia olhando pra trás, assim, meio estranha, sabe? Aí, gente, no outro dia, essa mulher veio no horário marcado, às 14 horas. Aí ela me deu a caixa, gente. Quando eu vi a caixa, era um bebê, uma bebê, né? Prematura. Abindo o zoinho, assim, aí... Olha, tadinho, o bicho nem abriu hoje, já tá servido de moeda de troca. Que propósito triste, né, cara? Imagina? Imagina que merda, você ficou nove meses na barriga, sendo concebido, sendo formado seus orguinhos, seus bracinhos, pensando, caramba, o que eu vou me tornar? O que eu vou ser? Qual vai ser meu propósito? Quando eu nascer, será que meus papais vão me amar? Será que eles vão me dar um bichinho? Será que eu vou ter um irmãozinho? Mas você nasce, o seu propósito é servir pra comprar um bolo. Eu falei, ah, tá, o bolo de um quilo sai quatrocentos reais. Ela, não, tudo bem, eu quero cinco. Pô, esses bolos tão botando craque na receita, pô, tô vendendo até o filho pra comprar. Aí eu perguntei, né, pra quando eu quero beber, ela falou, ah, pra logo, qualquer momento nasce. Ai, que legal. Ai, que legal. Depois eu revendo ele e uso pra comprar mais fermento, passo pra frente. Uma bebê, né, prematura. Eu já fiquei desesperada, ela entrou no carro, se picou, aí eu corri lá. Eu corri pra cozinha preparar mais um bolo, falei assim, você tem mais um desse pra me dar? Ah, eu vou colecionar. Eu corri lá pro hospital, aí chamaram a polícia pra mim. Pô, que muito esquisito que estamos vivendo, né? Aí, ô, que bacana. Por que ele pode ser assim? Por que você sempre tem que ter pó de morto, pé, peido na cara? Eu tô sentindo que é algum ponto do percurso da evolução, mano. A gente travou e tá voltando pra era medieval. Usando o bebê como moeda de troca, só falta guilhotina. Aí eu pegar a minha armadura e sair matando o Goblin pro saco de moeda de ouro. Porra, senti até mal agora. Mas não mais mal que esse bebê aí. Até a próxima.